E aí meus góspios, coração, tudo bem com vocês? Falei pra vocês verem, né? Passou nem dois dias que eu gravei o vídeo lá, expondo a minha opinião sobre o que está acontecendo com a vida da Britney e vai sair essa bomba que até agora eu tô tentando digerir e tentando entender o que que tá acontecendo, porque tá uma coisa assim, muito absurda. Pra você que não tá sabendo, que tá perdido, né, sobre as histórias e tudo, dois dias atrás eu gravei um vídeo aqui falando sobre o que, na minha opinião, está acontecendo com a vida da Britney, sobre a situação atual é que ela se encontra, né? E esse vídeo teve uma bastante repercussão, porque os fãs estavam meio que concordando em saber o que estava acontecendo, tiveram diversos comentários. Eu leio e estou lendo todos, né, conversando com o pessoal, porque a situação parece bem crítica mesmo. E não só satisfeito da equipe dela ter postado aquele vídeo lá e já tava tudo estranho, o filho mais novo da Britney, Jaden James. Acabou, né, ontem, mais ou menos a Tachi, postou uma live no Instagram dele, ele criou um Instagram e postou uma live dizendo diversas coisas sobre a Britney Spears, sobre o pai dela, inclusive sobre toda essa movimentação que está tendo em volta da vida dela, né? Ele disse várias coisas interessantes, inclusive, por que essa live dele fez tanto rebuliço? Porque a vida da Britney é como se fosse uma caixa de Pandora, né? A gente não sabe de nada e quando abre essa caixinha aí só sai pudriqueira, né? E foi justamente isso que aconteceu. Essa live, ela foi logo após ter sido postada, ela foi excluída, tá? O Instagram desse menino estava disponível pra todo mundo, depois ele trancou, depois ele destrancou, depois trancou de novo, então foi uma coisa muito louca, tá? A gente baixou o vídeo, um fã da Britney legendou ele, inclusive vou deixar até o nomezinho que ele deixou na marca d'água porque eu não consegui conversar com ele, pra divulgar mesmo, porque foi um trabalho muito rápido, muito obrigado pra esse fã. E aqui eu vou ler pra vocês as principais informações que ele disse nessa live polêmica que ele fez aí, tá? Aqui eu vou citar mais coisas sobre a Britney em si, mas lá nas nossas redes sociais eu postei um resumão de tudo interessante mesmo sobre ela. Tudo bem? A cada tópico que eu leio que ele disse, eu vou tentar dar uma explicação, claro, uma visão pessoal minha, então eu quero que vocês façam isso aí também da casa de vocês, ok? Então não vamos demorar muito não, já vamos lá. Ah, gente, só pra vocês não ficarem perdidos aí, o Jade é o filho mais novo da Britney, tá? E como todo mundo sabe, o Kevin Federline, que é o pai das crianças, crianças não, né? Adolescentes. É porque eu costumei esse menino desde cedo, e esse menino nasceu, então pra mim é criança, mas eles já são adolescentes já. Detém a maioridade lá da tutela deles, tá? Então eles estão com o pai neste exato momento, e foi justamente na casa do pai que ele gravou essa live aí. Então vamos enrolar muito não, já vamos lá. A primeira coisa interessante que ele disse é que se o perfil dele no Instagram chegasse a 5 mil seguidores, ele falaria tudo sobre a conservadoria da Britney. O que está acontecendo com a minha mãe? Eu vou contar vocês a toda a história para a minha mãe e tudo isso se eu tiver 5 mil seguidores no meu Instagram. Isso, ao primeiro momento, me soou como um ato meio que desesperado de conseguir seguidores, tá? Só, gente, que é como o pessoal falou, ele ainda é uma criança, então essas coisas de redes sociais, né, é um pouco complicado, sabe? Eu até fiquei um pouco assim pensando, nossa, gente, até o filho da Britney está querendo ganhar fome em cima dela, né? Mas a gente tem que lembrar que ele é apenas um pré-adolescente descobrindo o mundo ainda, então não dá para a gente tirar muitas conclusões até agora, mas ele fez essa meta aí que se chegasse a 5 mil seguidores, ele falaria sobre tudo sobre a conservadoria da Britney. O segundo tópico e para mim que foi o mais assim loucura mesmo é que eles perguntaram sobre o pai da Britney e avô desse menino. E, gente, a última resposta do mundo que ele poderia dar foi o que ele fez e eu não esperava. Primeiro, ele disse que o avô dele é um babaca e que ele poderia morrer. Olha a situação. Uma criança de 14 anos falando no Instagram que queria que o avô dele morresse. Mas, para quem ficou achando estranho, vamos refrescar a memória. Há uns meses atrás, o avô da Britney foi indiciado pelo Kevin junto à polícia por ter agredido um dos filhos da Britney. Eu não lembro se foi o Jaden ou se foi o Sean. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas, ambos presenciaram essa suposta agressão do avô, tá? Parece que ele não bateu diretamente nele, mas ele foi super violento ao derrubar a porta onde o menino estava porque parece que o menino se trancou dentro do quarto e ele derrubou a porta. Cara doente, né? E tudo isso fez com que os meninos odiassem muito esse cara. E como os fãs já odeiam ele também, então eles ficaram até surpresos por terem ouvido isso. E sim, gente, é verdade. Ele desejou a morte do próprio avô. Foi uma coisa assim muito pesada para uma criança de 14 anos dizer, mas daí já dá para saber qual que é o nível de amor que eles sentem pelo avô, né? Então, essa polêmica aí também foi foda. Depois, os fãs questionaram o que ele estava fazendo para ajudar a Britney, né? E ele disse que estava tentando fazer algumas coisas, mas que há alguns momentos ele era impedido por outras pessoas. Ele não especificou quem são essas pessoas e o que ele está tentando fazer para ajudar ela, mas acredito que essa life seja um motivo de ajudar e espalhar coisas do que está acontecendo, né? Mas ele não especificou nada, então ficou uma coisa bem vaga, mas ele disse que está tentando ajudar ela. Como podemos suportar a sua mãe? Bem, eu não sei porque, tipo, eu estou tentando fazer coisas, mas, tipo, eles estão, tipo, lúdicos ou o que mais. Em algum determinado momento, né? Eles perguntaram se ele já estava ouvindo alguma música nova, se a Britney estava trabalhando. Ele disse que ele não tem visto a mãe dele trabalhar neste exato momento, pelo menos não trabalhar muito. Em que, em algum momento, a Britney disse que não queria mais trabalhar com música. Ele disse que ficou assustado e falou com a mãe dele, né? Se ela não sabia o quanto dinheiro ela ganhava fazendo aquilo, como um meio dela não desistir da carreira. Isso foi um ápice de discussão entre os fãs, porque alguns acham que isso foi uma fic inventada por ele para tentar arrecadar uma popularidade ali na live. Outras pessoas já acham que pode ser verdade. Com o histórico que a Britney tem apresentado, eu não acredito que isso seja mentira. Porque parece que há um bom tempo já que a Britney não quer trabalhar mais. Mas vai ficar essa dúvida se ele está falando realmente a verdade ou não. Mas foi isso que ele disse, tá? Também nessa live eles perguntaram sobre o Sam, que é o namorado da Britney Spears, o Sam Asghari. Porém, quando eles perguntaram sobre o Sam, eles não colocaram o Asghari junto. Então, nesse momento que ele leu essa pergunta, né, o que ele achava sobre o Sam, ele fala que pensou ser outra pessoa. E aí os fãs ficaram meio atentos quanto a isso, porque pareceu que ele estava citando o Sam Lutfi, que todo mundo sabe, foi um empresário que a Britney teve no período de 2007, 2008, que foi um cafajeste na vida dela, né? Não temos certeza absoluta que seja isso, mas tudo leva a crer. Mas, sobre o Asghari, ele diz que gosta muito do Sam, né? E que acha ele uma pessoa muito agradável. Ou seja, não tem nada contra o namorado novo da Britney. Falou que queria a morte do avô, mas quando perguntado sobre a avó, que é a Aline, que é a mãe da Britney, ele foi só elogios. Disse que ela é uma das melhores pessoas do mundo e que gosta muito dela. Tanto da avó ou parte de mãe, né, que é a Aline, quanto por parte de pai. Ele diz que adora as avós. Então tem essa linha tênue aí entre a avó e a avó, né? Uma ele detesta e a outra ele amaltece. Então, só pra vocês saberem mesmo. Os fãs questionaram pra ele se ele teria algum tipo de problema por estar transmitindo essa live, né, e falando sobre essas coisas. E aí ele disse uma coisa meio interessante. Por quê? Os fãs ficaram muito preocupados porque sabem que a equipe da Britney age muito rápido, né? Inclusive essa live foi até excluída depois de alguns minutos. Mas, segundo o Jaden, não haveria problema nenhum porque o pai deles autorizou ele postar este vídeo. Então, como ele estava na casa do pai deles, não teria problema nenhum porque o Kevin teria autorizado ele gravar esta live. E aí ficou um questionamento muito grande se o Kevin sabe do que ele estava falando naquele presente momento e se foi ele que até mesmo poderia ter manipulado o garoto pra ter postado esse tipo de informação por odiar o pai da Britney. Então, ninguém sabe isso, mas a gente levantou esse questionamento. Inclusive, gente, infelizmente, ele disse que o Kevin é um maravilhoso pai e só ficou falando bem do pai lá, sabe? Ele gosta muito do pai, mas é aquela coisa, né, gente? O cara pode ser um babaca como marido, mas não quer dizer que ele seja um babaca como pai, além do que quando você se é novo, fala por mim, tá? por ser de casamento separado, né? Minha mãe e meu pai separam muito cedo. A gente tem uma visão muito distorcida do pai e da mãe quando a gente é mais novo. Então, como o Kevin deve fazer muitas coisas legais pra eles, né? Tipo, levar eles pra fazer rima, levar eles pra andar de skate, eles têm essa visão muito distorcida da situação. Eu, quando fiquei mais velho, comecei a entender tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, acontece, né? Pode ser que no futuro ele consiga enxergar de uma forma mais madura tudo o que aconteceu e começar a aceitar que o pai dele não é uma boa pessoa assim, tá? Mas até o presente momento é uma criança, então, infelizmente, tem essa coisa, né? Deu pra ver, gente, que o Kevin manipula muito essas crianças e ele está muito presente na vida delas. Porque, pelo menos o Jaden aparentou ser um Kevin pequeno. Porque ele fala a palavra um tempo inteiro no vídeo, tá? Ele usa gírias muito escrutinhas, assim, sabe? Pra dirigir diversas palavras. É aquele típico bad boy adolescente. Então, eles têm muito mais a ver com o Kevin do que com a Britney em si. Aquela pessoa doce, calma. E, como eu disse, eu não sei o Sean, tá? Mas o Jaden tem essa aparência muito Kevin zisse de ser, sabe? E isso me preocupou um pouco porque parece que a influência é sobre o pai, né? O pai é muito mais influente na vida das crianças do que a própria mãe. Então, é basicamente isso. Falou até que o pai era como se fosse Jesus. Olha a loucura. Então, gente, essas são as principais informações postadas, né? Lá pelo Jaden no Instagram dele. Se sair mais novidades importantes, a gente vai postar pra vocês, tá? Não sigam nas redes sociais do Gossip Britney que a gente sempre posta as informações. E agora é rezar, né? pra ver se a Britney vai se pronunciar. Agora é um caso um pouco diferente porque se trata sobre os filhos dela. Então, pode ser que ela falhe alguma coisa, tá? Pode ser também que ele grave uma nova live. Ele diz que no final dessa semana ele vai gravar outra contando mais coisas. Então, nos resta aguardar mesmo. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse assunto e o que vocês acham que é verdade, o que vocês acham que é mentira e se foi uma coisa legal ele ter feito isto. Porque parte da fanbase gostou que ele postou mas outra parte acha que isso pode desencadear vários problemas. Na minha opinião isso pode ser ruim até pro Kevin já que ele deixou a criança expor várias coisas que estão na justiça, né? Dar essas opiniões é muito perigoso. Então vamos esperar pra saber o que vai acontecer, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Continua acompanhando o Gossip Britney e se inscrevendo. Britney beijos e até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto